O que foi, Charles? Tá tão quieto hoje, o gato comeu sua língua? Ah, cara, eu já acordei com a sensação como se as coisas estivessem desabando em cima de mim. Tô te falando. Claudete, me tira daqui, Claudete. Pelo amor de Deus, Claudete. Eu tenho vertigem, Claudete. Eu não posso ficar em lugar alto, não, que eu fico tontinho, Claudete. Me tira daqui, miseria. Ainda vou cair aqui, ainda vou quebrar uma costela. Claudete, tu me... Ô, Claudete, pelo amor de Deus, Claudete. Claudete, eu vou cair, Claudete. Claudete, socorro, pega uma... Ninguém me pega. Ninguém me pega. Sai do meio. Todos duvidam da minha capacidade de voar, mas hoje eu mostrarei pra vocês que estão todos errados. Se preparem, seus otários. Em 3, 2, 1... Jerônimo! Opa, vai começar mais um episódio da Peppa Pig. Vamos, vamos, vamos. Não contem pra ninguém, tá? Ei, Leory, tu já ouviu a piada do gás? Não, qual é? Oh, guys! Inimigo a caminho. Hora de camuflar. Gente, não é por nada, não. Mas eu acho que eu bebi demais na live do embaixador, viu? Alguém chama o Samu. Maricleide, seu piriguete. Eu sei que tu tá escondida aí. Vem aqui fora, vem. Tu tava andando em cima do meu namorado, né, sua assanhada, sirigacha? Vem aqui fora pra nós resolver esse assunto, vem. Quero te quebrar todinha. Te depinar, sua vagabunda. Não me filme não, viu? Senão eu vou acabar com tua raça. Eu sou aprendiz do gato Lee. Eu sei kung fu, rapaz. Não vem não. Vem cá pra tu ver, vem pra tu ver se eu não te dou uma voadora na cara e ainda te dou o golpe da cobra enforcada e depois o chute do saci perele. Maricleide, eu só vou ali pegar meu celular, viu? Deixa de presepada, Maricleide. Olha, essa água tá muito fria aí. Eu já tomei banho na semana passada, Maricleide. Pera com isso, viu? Toma cuidado de gaiatismo, Maricleide. Ah, essa água tá fria, Maricleide. Oh, meu Deus, eu disse, Maricleide. Eu sou um escalador profissional. No São João, eu que subia nos pau de sebo. Eu era o único que conseguia. E eu vou conseguir subir aqui também. Porque aqui eu sou o bonzão. Nossa vizinha brigando, nossa vizinha brigando, ó, tá, ó. Ai, vai, quebra o pau dessa vagabunda. Vai, bate nela. Ei, macho, as janelas vão te ver, macho. Ei, macho, eu vou ver lá de perto, ó. O bicho é curioso, foi mesmo, ó. Vocês não sabem, mas eu sou marabarista profissional. Eu trabalhei até no circo do Tirulipa. Se eu estiver mentindo, que eu caia daqui agora. Ai, 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 ai. Ó, bicho, fica vendo, fica vendo, fica vendo, ó. Ai, gente, eu acho que eu comi demais nessa quarentena, sabe? Tava precisando fazer uns exercícios. Eu vou ficar malhando assim só uma perna, né, por enquanto. Amanhã eu malho a outra, né? Porque eu acho que é muito cansativo malhar as duas de uma vez, sabe? Então, eu vou malhar assim. Se bem que minha barriga, ela é um tanquinho, né? Tá, um tanquinho de guerra, né? Mas quem liga, né? Eu continuo bela e plena. Então, vamos lá. Malhando uma perninha. Vamos, vamos. E amanhã eu malho a outra, tá? É isso aí. Opa! Eu acho que já deu por hoje. Chega. Marlena, tu não me disse que tinha um pé de erva aqui, mulher. Menina, deixa eu tirar só umas folhinhas aqui pra me fazer um baseado aqui. Opa! Acho que eu fiquei chapado só do cheiro. Ai, doutor, eu não sei. Eu não tô me sentindo muito bem, sabe? O pessoal tá falando que é carência, que eu tô muito carente, que eu tô isso, que eu tô aquilo. Mas eu acho que não. Acho que eles estão exagerando. Sei lá. Não me acho carente, não. Oi, gatinha. Tudo bem? Lindona. Quer marcar o encontro pra gente sair? Coisa fofa. Hum. Ai, tá vendo, doutor? Oh, meu Deus, eu tô falando com o quadro. Meu Deus, acho que tá piorando mesmo. É melhor ir embora. Ei, macho, bora fazer uma brincadeira. Quem cai primeiro é a mulher do padre. Beleza, então. Tu vai cair, ó. Tu vai cair, ó. Ei, mas... Tu é a mulher do padre. Filho de rapariga. E agora com vocês, um trechinho da minha participação no filme Cachorros e Furiosos. Uooooooou. Eu sou um ótimo ator. Barney. Barney, vem aqui, Barney. Uma cobra entrou dentro de casa, Barney. Ela tá encurralada, mas tá tentando fugir. Vem cá, Barney. Eu tô pensei aqui no ela. Vem cá, sua cobra safada. Vem cá. Oi, compadre. É melhor tu deixar o like e se inscrever no canal, hein? Não me faça eu ir aí, não, hein? Olha que eu vou. Ha. Sorte sua que hoje eu tô na paz. Tchau. 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 Tchau.